Estrada bilionária é evitada por motoristas por causa de assaltos. A gente tá falando de quem? Qual que é? Qual que é mesmo? É aquela lá? A trans... a acometropolitana, que eu sempre falo transolímpica. A reportagem de Melissa Munhoz, você vai ver depoimentos desesperadores. E a gente foi até lá. O que sobra é mato e medo. Rodou. A modernidade da obra bilionária deu lugar a um único sentimento. De insegurança. Uma pista que tá abandonada, que não tem um posto policial, não tem um posto de gasolina, não tem uma segurança nenhuma. Não tem como passar. É impossível. Não à toa, a Via do Arco Metropolitano ficou conhecida como a Rodovia do Medo. A gente passa pavor às vezes de dia aí na pista, porque passa um carro e a gente já suspeita, já fica nervoso. É preocupante. O projeto, que custou 2 bilhões e foi inaugurado em 2014, se encontra abandonado. As margens da via estão com mato alto e o policiamento é precário a qualquer hora do dia. Durante todo o percurso entre Itaguaí e Duque de Caxias, não vimos nenhuma viatura da Polícia Militar. Infelizmente, é muito seguro. Violência lá só aumenta. De janeiro a outubro deste ano, foram registrados 860 roubos no Arco. No fim de maio, três seguranças de uma empresa de escolta morreram numa troca de tiros durante um assalto. Diego conhecia as vítimas. Ele também trabalha como segurança na escolta dos correios. O medo toma conta da rotina e o jeito é evitar transitar pela via. A gente não passa, né? Porque se a gente passar, a gente sabe que a morte não acerta. Se durante o dia a rodovia é deserta e perigosa, imagine a noite. O trecho aqui em Japeri oferece ainda um maior risco, porque os postes com iluminação solar estão sendo derrubados pelos bandidos. Dezenas de postes estão caídos pelo chão. O sistema de iluminação com placas solares e lâmpadas de LED atrai o roubo para venda ilegal. O Arco Metropolitano tem o maior número de postes deste modelo no país. São 4 mil postes ao longo de 72 quilômetros. O departamento de estradas de rodagem admite que a conservação e a fiscalização não estão sendo feitos como deveriam. E por falar em monitoramento, até as câmeras são danificadas para evitar os registros dos assaltos. Sem segurança, todo mundo evita passar pela autoestrada. Eu evito ao máximo. Quando tem que cruzar, geralmente eu ando com uma escolta, entendeu? E também corro risco eu e eles. Mas eu gasto um pouco mais de combustível, dou uma volta pela Avenida Brasil, dou um outro trajeto, mas evito ao máximo de passar ali.